Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje Essas pessoinhas aqui Vão estar me maquiando Vamos ver o que vai sair Vai ficar bom? Vou maquiar as coisas Gente, já peguei essas coisas aqui Vamos ver o que vai sair Aqui, ó Começa, comece Esse aqui é pra pôr a base Vem só E aí, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Boa, gente, que passa a mim também. Uma! Teste isso aqui. Tá vendo? Tá ficando o quê? Aqui é a outra. Aqui é a outra. Aqui é a outra. Um! E aí Tá meio canto Ficando bonita Tá ali de novo Lala Ate Tente Eu não sei se você não... Não está... Tá ficando muito bem... Tá virando uma panca... Oi, eu tenho uma história que eu vou pra lá Eu estou pra lá de mim De como eu estou aqui Eu não vou lá Eu não vou lá Eu não vou lá Eu não vou lá Meu Deus Eu não vou lá É que eu faço a minha vida. não é? tem que ser um saco ai meu Deus tem que ser um saco não sei se você vai falar do outro acho que eu tenho um saco acho que eu tenho um saco também já pode incluir o meu bumbum acabou né acabou né não agora é esse fecha no ovo aqui ó entende rolling oh tu vai fazer na festa LAVOR olha o bar, olha o bar olha o bar minha piña não vai passar olha... Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem me like E se inscrevam no canal Beijo E até o próximo Bom gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Maria, parou Se gostou, inscrevam-se no canal Eles fizeram uma bacana Olha isso, turma Que legal